O Badoc Safari Park transformou a planície alentejana numa savana repleta de animais selvagens, em plena liberdade e onde os visitantes podem ver de perto centenas de animais. Vamos manter uma das novidades, que é sim uma apresentação de répteis. Vamos ter uma sessão de répteis, três vezes por dia, independentemente do resto do que temos, do rafting, do safári, da apresentação de aves de rapina, da interação com os lémuros, da alimentação com os lémuros e da reabertura na totalidade do parque. Uma das principais atrações do parque são as girafas. O Badoc Safari Park tem como símbolo a girafa, que é talvez o meu animal de eleição. Já nos nasceram duas, estamos à espera de um terceiro nascimento, muito para breve, não sabemos exatamente quando, talvez um mês, um mês e meio. E depois, na altura da primavera, é a altura das grandes criações. E, portanto, a todos os níveis, todos os animais procriam muitíssimo na primavera. Portanto, temos tido muitíssimos nascimentos, com muita saúde, graças a Deus também, zebras, dílans, plémuros, da passarada toda que por aqui temos, de muitos antílopos. E aguardamos com muita expectativa, que é sempre uma grande emoção, o nascimento da próxima girafa. Já temos seis, duas nascidas aqui, como disse, e aguardamos a terceira. Na compra de um artigo da loja, o parque oferece um bilhete de criança. É uma campanha que fizemos, porque nós tínhamos feito as encomendas para a reabertura, em termos de estoque de loja. Como não reabrimos, e tínhamos muito estoque, fizemos uma parceria com a Odisseias, em que eles fazem a venda online dos nossos artigos da loja, e nós, por cada artigo vendido, oferecemos um bilhete de criança. Sem data limite de utilização, portanto, até ao final do ano, nós normalmente fechamos no princípio de novembro, e, portanto, as pessoas a adquirirem um push, ou qualquer artigo na loja, não é só um push, online, tem direito a um bilhete de criança. O parque conta com um programa destinado às famílias. A grande quantidade de pessoas e influência vai ser garantidamente das famílias, o que também nos ajuda, porque as famílias não têm que ter algumas restrições, portanto, se vier uma família boa e de pessoas, não tem que ter aquelas distâncias obrigatórias, portanto, podem estar juntos e podem conviver. Foram implementadas todas as medidas de segurança para os visitantes. Nós tomámos medidas excepcionais a vários níveis, de desinfecções, de segurança, de proteção, e, portanto, a grande expectativa é aguardar que a confiança dos portugueses aumente e que a necessidade de vir a um espaço, nomeadamente como este, que é um espaço exterior, um convívio com a natureza, em plena liberdade de ver animais, que venham. No Badoca Safari Park, os animais assumem o papel de embaixadores da sua espécie, dando a conhecer aos mais novos a diversidade do mundo animal. O Badoca Safari Park é conta com uma área de 90 hectares, onde vivem cerca de 450 animais de 75 espécies diferentes.